Jornal da Manhã 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 mil, mas pra concorrer com outras equipes que já são tradicionais do futebol paulista, a Votopuranguense vai ter uma cota menor o negócio é fazer um bom trabalho de maneira inteligente, como vem sendo feito nos últimos anos, que a Votopuranguense desde 2010 conseguiu dois acessos e fazer uma grande campanha na Série A2 do ano que vem. Agora campeonato brasileiro tem clássico paulista, clássico dos desesperados um lutando pra não cair e o outro rezando pra chegar nos 16 vale o que esse clássico? o São Paulo recebe o Corinthians rodada do campeonato brasileiro que tem início amanhã, passar rapidamente aqui os principais confrontos jogo que interessa aos palmeirenses o Flamengo joga contra o Botafogo amanhã 5 da tarde, abre a rodada do campeonato brasileiro, um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde aí, o São Paulo joga contra o Corinthians como você falou, o São Paulo querendo afastar qualquer chance da zona de abaixamento e o Corinthians ainda tentando uma vaga no grupo dos seis melhores outros jogos aqui, também no sábado às 9 horas, a Ponte Preta recebe o Santos o Santos joga fora contra a Ponte Preta e no domingo, 5 horas da tarde o Palmeiras joga em casa no Allianz Parque, na Arena Palmeiras, contra o Internacional, o Inter que também está aí brigando contra o rebaixamento e o Atlético Mineiro 7 e meia da noite joga contra o Coritiba o Atlético joga fora de casa a rodada será encerrada apenas na segunda-feira com o jogo entre Grêmio e Esporte Recife muita emoção, seja em cima seja na definição para Libertadores ou para saber quem vai para a Série B em 2017, Luciano Joséano, muito obrigado então e até semana que vem até